Fala galera, beleza? Aqui é o Getaway trazendo mais um Top 10 Drift da semana aí pra vocês. E se você gosta desse quadro e gosta desse canal, já vai deixando logo o seu like aí. Se não é inscrito, clique no botão inscrever-se aí embaixo e já ativa o sininho pra você receber todos os vídeos. Mano, essa semana eu recebi muitos e-mails, mas muito mais do que na semana passada. E sério mesmo, eu selecionei só os 10 melhores e fiquei indeciso em qual posição colocar cada um. Então tipo assim, vai ter vídeo aí... Véi, todos são muito tops, não tem o que falar. Então não se preocupe se o seu vídeo saiu em 11º colocado, todos foram insanos. Então vamos logo para o Top 10 que eu já estou enrolando demais aqui. Vamos lá. Em 10º lugar ficou aí o DS Paulo no MTA. Mano, o cara simplesmente jogou o carro de lado ali, raspando a traseira no muro, no back-end, velho. E passou grudado nos ônibus, ele foi muito sinistro. Parabéns aí, 10º colocado pra você. E o 9º colocado vai para esses 3 malucos que fizeram um trem insano, só que só me deram o nome do último e do primeiro, né. O último aí é o Henrique. Acho que é Henrique, né, que o nome do cara é HNRQ. HNRQ e o primeiro foi o KenBlock ali que está ali na frente e esse maluco do meio aí não me deram o nome dele. Mas, mano, foi muito top. Parabéns aí, 9º lugar pra vocês. E o 8º lugar vai aí para o Brandão e o EZ Swag. Mano, os caras mandaram um tuinho insano aí no MTA, velho. Sinistro aí, dando coladinho nas ruas. Foi muito top. Parabéns aí, o 8º lugar pra vocês. E o 7º colocado vai para esse tuinho insano aí entre o KenZuki e o Katsumi. Os caras andaram coladinho aí, mano. Num layout muito top. O layout bem apertadinho, bem top pra fazer tuinho. E os caras são muito bons de drift. Olha lá, lá em cima tá aparecendo lá Upside, Drift tinha a equipe deles. E, mano, muito top. Parabéns aí, mereceram o 7º colocado. Muito bom mesmo o vídeo de vocês. E o 6º colocado vai para o Bars. B-A-R-R-S. Não sei se é assim que se pronuncia, mas o maluco meteu um drift muito louco no MTA aí, velho. Numa montanha aí muito estreita, velho. O cara tem muita habilidade aí. E ele não tá vendo nada. Conforme vocês podem ver lá, só tem um farol funcionando. Só o farol da esquerda. E o maluco tá mandando o drift insano aí, velho. Pô, parabéns aí. Mereceu o 6º colocado aí. É nóis. E o 5º lugar vai para o César CDS no Foz da Horizon 3 com seu S13. O cara veio na bagaceira lá na fábrica. Pulou a rampinha. E saiu driftando de lado lindamente. Muito bom. Parabéns aí. Mereceu o 5º colocado. E o 4º colocado vai para o Coringa DK. Que no MTA mandou um drift muito louco na montanha aí. Bagulho fininho. Quase não cabe um carro direito. Não sei nem que fácil estranha é essa. Que não cabe nenhum carro direito do lado. Mas, mano, manda muito aí. Driftou massa pra caramba. Mereceu aí a 4ª posição. E o 3º colocado vai para o Naylor do canal DriftRaceBR. O cara manda muito, velho. Mandou um back-entry muito louco aí no acerto do Corsa. Sinistro, velho. O carro ficou de ré praticamente. E, velho, parabéns. Ficou top demais. E, velho, parabéns. E o 2º colocado vai para o SDB Marquinhos e o SWD Troy. Os válidos comandaram um twin muito lindo. Muito insano aí num layout muito top. E, velho, sem palavras. Ficou demais. Os caras tem a manha mesmo. Cola certinho. Tem a linha perfeita. Não oscila ângulo. Não vira a roda parede da curva. Ficou demais, velho. Parabéns. Mereceram aí o 2º colocado. E o 1º colocado vai para o The Monster 43, que veio com o seu Mustang aí na Ebiso. Deu aquela rampada monstra e passou com a traseira raspando no muro. Quase que pega, velho. Foi sinistro, velho. Top. Parabéns. Insano, mano, esse Mustangzão seu aí, velho. Cara, defita muito. Mereceu aí o 1º colocado do top 10 dessa semana. E nesse top 10 também vai ter um vídeo bônus aí do Pedro Luiz que ele mandou para mim lá no e-mail, velho. Quando eu vi eu não acreditei. O cara simplesmente... Sei lá, velho. O outro deu um mortal ali e ele passou digitando. Eu não entendi nada. Eu olhei, tipo, falei WTF, o que é isso, mano? O cara conseguiu dar um mortal e o outro passar embaixo bem na hora, velho. Foi insano isso aí. Tô como vídeo bônus aí do nosso top 10 drift da semana, beleza? Então é nóis. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você quiser enviar o seu vídeo para o top 10 basta ler as instruções aí na descrição. Lembrando que o vídeo tem que ser upado no YouTube. Tem que ter pelo menos uns 30 segundos aí para poder aparecer. E, mano, tem que ser top, velho. Tem que ser top. É o top 10 tem que mandar um vídeo top. E manda do jeito que eu pedi para vocês mandar aí na descrição. É só ler direitinho e mandar com aquele formato lá. Lembrando que vídeos que não foram enviados com aquele formato serão ignorados no e-mail, beleza? Porque se não for mandado no formato que eu peço aí na descrição eu posso tomar strike ou copyright alguma coisa assim. Então isso não seria muito interessante. Então vamos mandar direitinho no formato certinho. E é nóis. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado deixa o seu like se inscreva no canal. Valeu, falou e tchau. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri